Salve, salve galera, aí tem maquistas na área, toma aí novamente, hoje vou tá dando uma dicasinha aqui pra vocês a respeito desse lance de cantar, né? A princípio eu gostaria de dizer que eu não sou formado em nada, meu conhecimento é mais empírico mesmo, da prática cotidiana, pegando uma dica aqui e outra ali, eu estudei na escola de artes também, da Prefeitura de Belo Horizonte, chamada Arena da Cultura, muita gente deve conhecer aqui em Belo Horizonte, e eu tenho um conhecimento muito básico a respeito de teoria musical e musicalidade em si. A minha técnica vocal é bem simples, não tem nada muito requintado, mas tem a questão da prática, você vai praticando e você vai tendo noção de como fazer de forma melhor as coisas. E uma das coisas que eu aprendi é que quando você dorme melhor, você canta melhor no outro dia, tá? E uma outra bacana também, que funciona muito, é estar sempre hidratando as pregas vocais, sempre tomando água, entendeu? Evitar refrigerante, evitar sucos artificiais principalmente, porque os sucos artificiais, além de serem ruins da sua voz, ainda fazem mal pra sua saúde. O suco natural é muito bom, mas porém, o açúcar, ele costuma causar uma certa incômodo na prega vocal. Eu não sei explicar isso cientificamente, então eu vou explicar de forma empírica mesmo. E tudo que eu tô falando é de vivência mesmo, não tem nada de escola assim que eu estudei, nada, é vivência, praticando, entendeu? Então, eu queria passar aqui hoje, deixar essa dica pra vocês, tomara que vocês tenham gostado, que vocês pratiquem isso. E depois eu volto com outras dicas, quem tiver alguma dúvida, pode me perguntar, se tiver ao meu alcance eu vou responder, se não tiver ao meu alcance eu vou procurar informação e vou voltar a falar sobre isso com vocês, beleza? Eu tô no Twitter, não, eu tô no Instagram, tá? No WhatsApp, no Facebook, tá? E basicamente, todas as redes sociais eu uso o mesmo nome, enfermagistro, a minha fotografia é a mesma fotografia de todas as redes sociais, então isso fica fácil de você encontrar, tá bom? Então, eu aguardo a todos vocês, tá? Segue no Instagram e adicione lá no Facebook, vamos trocar ideia, beleza? E meu outro canal, meu canal oficial, enfim, laguizro, eu tive alguns probleminhas com ele, ele tá, ele não está, eu não estou conseguindo acessar ele, eu preciso resolver isso. Enquanto eu não resolvo isso, eu vou estar postando esse canal aqui, beleza, galera? Então, vocês acompanham aqui, compartilham, e assim que eu resolver o problema do outro canal, eu volto a postar vídeo lá e mando pra vocês, beleza? Então, desde já, muito obrigado, compartilha com os amigos. No Instagram, tô usando a hashtag músico segue músico, músico segue buzz, e hashtag conversong, entre outras hashtags, né? E participo do grupo de WhatsApp Música Tô Na Pista, Dei uma entrevista recentemente, falando sobre um pouco da minha trajetória, essa coisa de participar em banda e tal. E é isso aí, galera, obrigado vocês que estarem assistindo, por favor, compartilha com os amigos, dê um joinha, e vambora, marca os amigos aí, quem sabe alguém pode também estar gostando do vídeo e tal, então, pode ter entidade pra mais de uma pessoa, né? É isso, galera, valeu, obrigado, até a próxima! Rock and grow!